Garçom Garçom O prefeito que o povo escolheu 43 Garçom Ele é como você e eu Garçom O prefeito que o povo escolheu 43 Garçom Ele é como você e eu Garçom Garçom O prefeito que o povo escolheu 43 Garçom Garçom Ele é como você e eu Garçom O prefeito que o povo escolheu 43 Garçom Garçom Garçom